Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês estão? Espero que estejam bem, porque eu estou ótima. E hoje, trouxe pra vocês um lançamento aí que muitos de vocês estavam me pedindo há alguns vídeos atrás. Polly, traz o lançamento do Nina Secrets Blue. Polly, o lançamento do Nina Secrets. Gente, demorei, mas trouxe pra vocês este queridinho. Se você me acompanha no Instagram, você muito provavelmente viu que eu estou testando este perfume faz 3 dias. Os testes começaram na sexta-feira e desde então eu só tenho usado ele. Demorou um pouquinho pra chegar pra mim, eu tive um pouquinho de atraso, mas assim que chegou, já comecei a testar pra contar tudo pra vocês. Então, tudo que eu falar aqui nesse vídeo foi muito testado e muito aprovado antes de contar pra vocês. Vamos começar aí por essa apresentação, que eu tô achando a coisa mais linda. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas eu sou apaixonada por cores mais escuras. Nem deu pra perceber, né? Não deu pra perceber? Eu sou apaixonada por esse tipo de cor, gente. Eu acho muito elegante, eu acho muito sofisticado. E eu estou apaixonada. Nós estamos falando aqui de uma Del Colônia, não estamos falando de um Parfum. E a apresentação dele é muito parecida com o Nina Secrets tradicional. Com a diferença de que o Nina Secrets tradicional é um fundo mais rosado. Enquanto esse daqui tem um degradê do transparente pra uma cor mais roxinha, que dá uma impressão, algo mais sugestivo aí de um perfume mais noturno e mais baladeiro. Enquanto o tradicional dá aquela impressão de algo mais delicado, mais diurno, aquela coisa mais aconchegante. Mas eu vou contar tudo pra vocês nos mínimos detalhes. Pra começar por essa apresentação, que é a coisa mais linda, não tem tanta diferença aí do tradicional. E vamos conversar sobre o que este perfume tem e sobre o que eu senti neste perfuminho maravilhoso. Então vamos começar aí, porque tá tudo bem babadinho aqui pra vocês. Então vamos lá. Esse perfume aqui, ele tem pera, ele tem groselha, ele tem pêssego, ele tem coco, tem jasmin, tem lírio do vale, tem rosa, tem sândalo, tem almisca, tem patchouli, tem baunilha e também tem tuberosa. É um perfume aí com várias notas muito gostosas, várias fragrâncias maravilhosas da perfumaria, mas com algumas coisinhas que eu vou contar pra você. Já falei pra vocês aqui que tem a temida nota do patchouli. Aquela nota que vocês sabem que eu tenho um problema. Eu tenho um problema muito sério com essa nota, vocês já sabem disso. Mas calma que eu já vou contar tudo pra vocês. Contei tudo aqui do que tem exatamente na composição desse perfume. Mas o que exatamente eu senti aqui? Esse perfume aqui, apesar de ter todas essas notas que eu falei pra vocês, é um perfume que o que tem com maior evidência aqui é a groselha, a tuberosa, a baunilha, o sândalo e o almiscar. Essas são as cinco notas que mais ficam em evidência nesse perfume, gente. Mas calma aí, porque você vai sentir... Eu não vou falar que você não vai sentir, porque você vai. Você vai sentir lá no fundinho, aquela pontinha do patchouli, lá no dry down desse perfume, que dá aquela coisa mais esverdeada pra ele. Mas é lá no fundinho. Não é algo que vai te incomodar, não é algo que vai te dar enjoo nem náusea. E pode ter certeza que eu tô falando com muita experiência pra vocês, porque vocês sabem que eu não tenho experiências muito legais com o patchouli. Mas se você gosta aí de perfumes com esse floral, frutado, mais adocicado, esse perfume, sem sombra de dúvidas, é pra você. O que você vai sentir com a maior evidência aí nessa saída é o almiscar, trazendo esse lado mais refrescante, depois a groselha. Esse perfume aqui, ele também tem pêssego, mas você não vai sentir o cheiro do pêssego. Você vai sentir a sensação que o pêssego te dá. Aquela coisa mais aveludada, mais cremosa, mais adocicada. Mas o cheiro do pêssego, você não vai sentir. Você vai sentir a groselha junto com o almiscar. Na hora da saída, você já vai conseguir sentir isso com muita, mas muita evidência. Depois que vai assentando, demora um minutinho mais ou menos, você vai sentir essa tuberosa, que ela também é achicletada. Mas fique tranquilo aí que se você não gosta de perfumes exageradamente doces, como, por exemplo, o La Victor Rintense, que é uma tuberosa super achicletada. Se você não se dá muito bem com aquele perfume, não se preocupe, porque a tuberosa que tem aqui, apesar de ser bem achicletada, ela não é aquele ápice, não é aquela coisa que fica enjoativa, porque tem muita mistura aqui. Tem a mistura do almiscar, da baunilha, da groselha, do sândalo. O sândalo, gente, eu acho que foi o ápice deste perfume. Por quê? Ele conseguiu trazer essa mistura da tuberosa com o sândalo, que vocês sabem que é aquela nota que deixa o perfume mais amadeiradinho. Então, essa mistura da tuberosa com a groselha e o sândalo ficou simplesmente maravilhoso. Porque a gente tem aqui um perfume com uma saída mais cítrica, que no dry down vai assentando, ficando abaunilhado, e depois no fundinho vai ficando bem amadeirado. É um perfume muito gostoso. Não considero ele, assim, um perfume totalmente noturno. Não acho isso. Apesar de ter uma apresentação mais noturna, né, com essa coisa mais sensual, mais baladeira, mais misteriosa, não é nada disso, tá? O que eu achei dele, assim, no resuminho que a gente gosta de fazer? É um perfume que eu não consegui identificar algum outro perfume com o mesmo cheiro, como, por exemplo, o Egeo Shockberry, que na hora que eu borrifei já me veio na cabeça um outro perfume. Esse daqui, não. Eu não consegui sentir ele parecido com nenhum outro perfume, mas, ao mesmo tempo, não é um perfume diferente. Não é aquele perfume revolucionário, aquele perfume o ápice. Não. É um perfume que eu acho super versátil, um perfume perfeito pra presentear, um perfume que vai agradar muita gente. Não é aquele perfume difícil, apesar aí de ter a nota do Pachouli. Não é um perfume difícil. É um perfume muito gostoso. Eu considero ele um perfume delicado, mas que chama a atenção, que chega chegando sim, e ele é muito, mas muito gostoso. Então, você gosta aí de perfumes nessa pegada, que tem esse rosado, tem esse frutado da groselha. Se você gosta de perfumes mais almiscarados, com um fundinho amadeirado, você vai gostar. Então, é só você colocar na cabeça assim. Ah, Paula, eu gosto muito de perfumes frutados, adocicados, almiscarados e amadeirados. Você vai gostar desse daqui. Ele é muito, muito gostoso. É um perfume, gente, que eu achei ele maravilhoso. Não é um perfume que vai te limitar a usar só em dias frios ou em dias quentes. Você vai conseguir usar ele tranquilamente em qualquer estação do ano. Não é um perfume limitado de forma alguma. Pra vocês terem noção, eu usei esse perfume à noite. Eu usei esse perfume durante o dia. E olha, vou te falar uma coisa. Eu usei durante o dia e não foi um dia comum. Foi um dia quente. Porque vocês não têm noção do calor que está fazendo aqui. Eu não aguento mais esse calor. Eu não aguento mais. Me julguem, mas eu não aguento mais. Eu gosto muito do inverno. Eu sei que muitas de vocês gostam. Mas pra vocês terem noção de como esse teste foi aquele fera mesmo, Eu usei esse perfume em um dia muito, mas muito quente. Que foi o sábado. Que eu fui na casa da minha sogra. E eu fui bem elogiada com esse queridinho aqui. Então já deu pra ver aí que ele passou no teste. Foi testado e aprovado. E é um perfume muito gostoso. Um perfume que vai chamar a atenção. Que você vai ser elogiada. Mas não é aquele perfume pra uma pessoa que gosta de um perfume diferente. Sabe aquele perfume que você fala assim Nossa, que perfume é esse, né? O perfume de personalidade. Um perfume característico. Não. Eu não achei isso. Eu achei ele um perfume... Vamos falar assim no português, claro. Eu achei ele um perfume comum. Mas ao mesmo tempo que ele é comum, Ele tem as suas características. Ele consegue ter a sua composição para ele. Não é um perfume que eu acho mais do mesmo. Apesar de ser comum, Eu não consegui comparar ele com algum outro perfume. Ou seja, é um perfume que vai ter a sua característica, Mas vai ser um perfume versátil. Um perfume que vai combinar com vários perfumes, Com vários hidratantes também. É um perfume muito gostoso. Com relação aí à projeção e fixação. É um perfume que nós estamos falando aqui de uma colônia. Certo? Então grava bem isso. Não estamos falando de um parfum. Com relação à projeção e fixação. Na minha pele projetou por uma hora. Tá? E fixou por seis horas. Hoje eu usei para trabalhar. Fiquei o dia inteiro com ele. Mas ele projetou por uma hora. E aquela projeção que as pessoas sentem. E eu também consigo sentir. Mas passou essa uma hora e tudo cronometrado. Tá, gente? Foi tudo bem certinho que eu fiz para contar para vocês. Depois dessa uma hora, Ele ficou de uma forma bem íntima na minha pele. E eu senti que depois das seis horas, Ele já não estava mais na minha pele. Então ele é um perfume que para uma colônia, Está perfeito. Porque se fosse um parfum, Aí eu já ia falar, Ah não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha. Mas nós estamos falando de uma colônia. Uma colônia almiscarada. Que já tem essa pegada. Que te deixa mais refrescante. Mas também acaba saindo um pouco mais rápido da pele. E é uma colônia que ela é mais delicada também. Uma colônia que dá para você usar durante o dia. Que dá para você usar à noite. Então ela é com sua versatilidade toda. Com toda essa versatilidade que ela traz. Ela consegue atender super bem as pessoas que querem trabalhar com ela. Que querem passear. Que querem ir ao shopping. Que querem ir no cinema. Primeiro encontro. Dá para tudo isso. E se você quiser presentear também uma pessoa com esse queridinho. Ela vai gostar. Sem sombra de dúvidas. Porque não é difícil de agradar. E lembrando que nós estamos falando de uma colônia. Para uma colônia está ótimo. É diferente se eu estivesse falando, por exemplo, do Hypnoric Poison. Que é um parfum. Então é aquele negócio que a gente tem que ver o que é o perfume. Se é uma colônia, se é um parfum. Porque tudo isso impacta. Tudo isso muda. No resuminho real aí para vocês. Eu achei maravilhoso. Gostei muito. Vou indicar sem sombra de dúvidas para vocês. Porque é um perfume que vai ser fácil de agradar. Sem sombra de dúvidas. E é muito gostoso. Você vai chamar a atenção. Lembrando para vocês que pele é muito de pH. Então você vai ter que ver como que ele vai ficar na sua pele. Mas na minha pele, na minha mais humilde e sincera opinião. Foi dessa forma que se comportou. Uma hora de projeção. Seis horas de fixação. Com muita excelência. Cheiroso de qualidade. Assim como todos os produtos da Nina Secrets. E eu estou apaixonada por essas notas. Porque, gente. A tuberosa em excesso. Esse achicletado em excesso. Talvez não fique tão legal para quem não gosta tanto da tuberosa. Mas aqui, essa mistura da tuberosa com a groselha, o almíscaro, o sândalo. Ficou perfeito. Ficou equilibrado. Ficou a junção maravilhosa. E eu vou indicar muito aí para quem gosta de tuberosa. Para quem gosta de perfumes mais doces. Mas não é um perfume para formiguinhas de plantão. Não é um gourmand. Nada disso. É um perfume para quem gosta de florais adocicados. Amadeirados no fundinho. E é simplesmente maravilhoso. Com muitas características super marcantes. E eu espero muito que vocês gostem. E tenho que lembrar vocês que quem me enviou esse perfume aqui foi a Vera Bento. A nossa parceira aqui do canal. Que tem um espaço na Natura. Tem um espaço da Shopee. Onde ela vende Mahogany, Avatin e várias outras marcas. Ela vendia o Dora também. Foi ela que me enviou esse queridinho aqui. E se você ficou interessado aí em conhecer essa belezura. Vou deixar aqui no box de informações. O link do espaço lá da Shopee da Vera Bento. Entra lá no link. Dá uma olhadinha lá no site na Shopee. Vê se tem esse queridinho lá. Se não tiver. Chama a Vera. Conversa com ela. Porque ela é um amor de pessoa. Super educada. E vai tratar vocês com muita. Mas muita excelência. Que não é para qualquer um não, meu amigo. Não é para qualquer um, mas de jeito nenhum. E eu tenho certeza que você que adquirir esse perfume. Vai gostar sem sombra de dúvidas. Porque eu acho que vai ser muito, mas muito difícil. Alguém não gostar. Porque ele é bem versátil. E bem gostoso. Bom, meus amores. O que vocês acharam? Já compraram o Nina Secrets Blue antes de mim? Vocês já compraram? Vão comprar depois da resenha? Já deixa tudo aqui nos comentários. Porque eu já estou curiosa para saber. Vocês gostam de fragrâncias nessa pegada que eu falei agora para vocês? Já deixa aqui nos comentários também. Deixe tudo certinho. Se você comprar e depois desse vídeo me conte. Você volte aqui para contar. Porque isso anima o meu dia. E eu fico muito feliz. Bom, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Curtam, comentem. Se inscrevam no canal. Aplica o sininho para você ficar por dentro de tudo. E não perder nada. Um grande beijo para vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.